A atividade é uma parceria entre o município por meio da Secretaria de Educação e Cultura e o Observatório Social de Pato Branco que durante todo o mês de setembro estará promovendo ações de conscientização sobre o tema corrupção. A gente tem percebido que a criança absorve, leva para casa e retribui, ela replica dentro da família. Então isso é a melhor coisa que tem, é a forma de nós construirmos um futuro diferente. O ator Maurício Maculand, da companhia Pegasus, disse que o teatro é a primeira parte do projeto desenvolvido com os alunos onde, de forma lúdica, os personagens mostram como a corrupção afeta a vida de qualquer pessoa. A peça fala um pouco sobre corrupção, não estritamente relacionada só à política, mas a qualquer corrupção do dia a dia. Desde que vai a ler uma mensagem que não é destinada àquela pessoa, mexer nas coisas que não são suas. Então ele trabalha toda a questão de corrupção, desde as pequenas corrupções até chegar nos grandes escândalos de corrupções como administração também. Através do ludismo, dos palcos, do teatro, as crianças recebem a mensagem Corrupção, roubar é feio e elas são diretas na mensagem. Não pode corrupir as pessoas. É? Por que que não pode? Porque é mal. Aprendi que não tem que fazer nada de errado. É? E você acha que no mundo adulto tem muito adulto fazendo coisa errada? E o que que você falaria pra eles? Pra eles não fazerem isso. Quando você for adulto e se tiver oportunidade, quem sabe lá, ser alguém importante, um político, como é que você vai se comportar? Bem. Não vai roubar não? Não.